Bom dia, apresento hoje então mais uma cédula de Yuan, a inovação de 5 Yuan. Aqui vem a numeração de segurança, observem que ela é na cor ocre, com esses desenhos aqui em várias cores, aqui com várias aves, vários símbolos da China. Aqui temos um homem e uma mulher, com essa vestimenta, são trajes típicos da China. E aqui temos então a parte de trás da cédula, o valor de 5 Yuan, está aí uma paisagem, também na cor ocre. Observem aqui a sua numeração de segurança, a numeração de segurança da cédula está aqui. Aqui, dois pontinhos aqui na diagonal, seria para diferenciar tal um 5. Esses aí são desenhos que eles vão fazendo nas cédulas para dificultar então a sua falsificação. Esses desenhos aqui então eles são muito bonitos, muito bem feitos. Eu vou dar uma aproximada para vocês observarem aqui nesses desenhos, como eles são bonitos. São muito bem feitos, muito detalhados, com várias cores. Então está aí, uma cédula, o valor de 5, uma cédula chinesa da República Popular da China. Espero que todos tenham gostado. Meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.